Com a nova flexibilização do comércio anunciada em São José dos Campos, Sidney já se prepara para receber os clientes, excepcionalmente, no dia 15 de novembro. Isso porque bares, restaurantes e praças de alimentação de shoppings da cidade foram autorizados a funcionar no feriado do dia da Proclamação da República, que neste ano também será o dia do primeiro turno das eleições municipais. E essa combinação de feriado mais eleição é vista com expectativa pelo Sidney, sinal de aumento no número de clientes. A nossa preparação e a nossa expectativa é muito grande, devido a um feriado que o público joseense permanece na cidade, devido a votação que vai ser no domingo, dia 15, juntamente com o feriado. A gente espera um movimento muito bom no restaurante, e com todos os protocolos de segurança ativos para o cliente possa se sentir seguro, possa vir e realmente usufruir do restaurante. A gente espera aí uma estimativa um pouco maior de uns 60%, 70%. A decisão para a nova flexibilização em São José foi tomada durante uma reunião do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus. Mas, para que estes estabelecimentos possam funcionar, é preciso seguir algumas regras, como a disponibilização de álcool gel 70% em frascos ou totem, a obrigatoriedade do uso de máscaras por funcionários e consumidores que só devem retirar o item para alimentação. Já nos restaurantes de sistema self-service, é necessário colocar um anteparo de vidro ou policarbonato para impedir a dispersão de saliva sobre os alimentos, além da disponibilização de luvas plásticas no início da fila. O comitê também aprovou a permissão de venda de ingressos de poltronas para famílias nos cinemas. No final de semana do feriado, as feiras de artesanatos também estão autorizadas a funcionar, conforme protocolos de segurança fixados pela Vigilância Sanitária do município. As feiras acontecem no centro da cidade, em dois locais, na Travessa Chico Luiz e na Praça Afonso Pena, às duas aos sábados das nove da manhã às duas da tarde. E na Zona Oeste, na Praça Ulisses Guimarães, no Jardim Aquários, no domingo, das nove da manhã às três da tarde.